Fala galera do Youtube, é tudo bem com vocês? E aqui é com o Márcio falando e começando mais um vídeo novo aqui no canal Então galera, eu te peço uma força, um apoioimento aqui Se inscreve aí no canal, ouve os vídeos aí Comenta o que precisa, o que não precisa Quais são os melhores conteúdos pra estar publicando aqui Pra gente ter mais engajamento, sabe? Pra ter engajamento, né? Porque eu tinha um canal, só que acabou, acabei perdendo Acabou deletando, mas tô tentando aqui de novo, né? E vida que segue, então eu te peço o apoio de vocês E vida que segue, vamos em frente Então, só isso mesmo, inscreve no canal, deixa o like Deixa o like aí galera, se inscreve no canal E até a próxima, tchau, tchau